Para conhecer um lugar é preciso conhecer as pessoas, seus anseios e também as suas conquistas. E ao longo dos últimos anos, Itajaí mudou bastante e caiu na graça de muita gente que escolheu esse lugar para morar. E nós vamos conhecer algumas dessas histórias. Vamos ver? A gente veio visitar uns amigos em Itajaí e a gente se apaixonou pela cidade, pelo ritmo da cidade. A Laís, o marido e a filha estão aqui há pouco tempo, mas já se apaixonaram pela cidade. E foram muitos os motivos que os levaram a escolher Itajaí. É uma cidade muito bem estruturada. Como a gente trocou basicamente uma cidade grande, a gente tinha essa preocupação. Será que ali vai ter toda a estrutura que a gente precisa? E na verdade a gente não sentiu falta de nada. Ao contrário, hoje a gente até prefere mil vezes ir visitar a natureza do que ir no shopping, por exemplo, que é o que a gente fazia antes. Além de toda a estrutura, Itajaí está entre as 15 melhores cidades do estado em índice de desenvolvimento humano. O que certamente foi determinante para que a Laís, o Johnny e a Laura resolvessem ficar. Mas a melhor parte foram as pessoas acolhedoras e os amigos que eles já fizeram aqui. Todo mundo, assim, parece que abriu os braços mesmo e nossa rotina já ficou muito saudável logo de cara também. A gente já conseguiu, assim, voltar para um ritmo mais, chegar num ritmo mais calmo, né, que a gente queria e tal. Eu faço um monte de amiga e aqui também tem um monte de praia. Você gosta de ir na praia? Sim. Além da receptividade que as pessoas sentem quando chegam aqui, Itajaí também é retrato do desenvolvimento, desde a preservação das suas belezas naturais, a identidade do povo e, é claro, ao progresso que fica ali no horizonte. A empresa que o Sérgio comanda junto com o pai em Itajaí só existe porque eles enxergaram na cidade um potencial econômico forte e porque seria uma ótima escolha para mudar com a família. Eles vieram de São Paulo para cá e hoje são os maiores compradores de contêineres do Brasil. Tem o porto, então isso acaba sendo um principal objetivo para o nosso negócio. A gente trabalha com contêiner e o porto de Itajaí é o segundo em movimentação de contêiner no Brasil. Então a gente acabou optando por essa cidade. A empresa está ampliando e o setor cresce a cada ano. Os contêineres são comprados, reformados e vendidos para servir de câmara fria e até como peças para montagem de casas. Um negócio promissor e uma mudança de cidade muito boa para a família. Os planos deles são de continuar por aqui. A questão da qualidade também, fora o setor econômico, atrai bastante. Tanto os nossos familiares que também vêm morar para cá, a gente acabou trazendo bastante gente para vir para cá. E a intenção é ficar por aqui? Com certeza, ficar e cada vez ampliar mais o negócio em busca de novos horizontes. O setor portuário, a pesca, a agricultura, a cultura local, o cenário náutico e o turismo de negócios são apenas alguns dos aspectos que reforçam as vantagens de viver e trabalhar em Itajaí. Itajaí é uma cidade muito agradável, muito aprazível. O sistema público funciona muito bem, saúde, educação. Então, nós somos um atrativo para aqueles que enxergam Itajaí de fora.